DJ Chagas Filho, o moral do Piauí De futebol da sua qualidade Jorge Silva Mãe mais aí Uma aloção especial ao DJ Mão Põe Essa é a autoria do Jorge Silva É DJ Chagas Filho Inexplicável A perna grossa, a barriguinha Ela tá toda, ela tá toda saradinha A perna grossa, a barriguinha Ela tá toda, ela tá toda saradinha A perna grossa, a barriguinha Ela tá toda, ela tá toda saradinha Saradinha, saradinha, saradinha Ela tá toda, ela tá toda saradinha E diz aí, ela tá toda saradinha Ô bicha boa, ô bicha boa, Jorge Silva O Daniel do Ciclato, Simbora, Maroto Olá, meninas joias DJ Chagas, 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 Chagas Inexplicável Tá combinada, combinadão É um degoreco, tico, muleirão Tá combinada, dubinadão É um degoreco, tico, muleirão Tá combinada, dubinadão É um degoreco, tico, muleirão As pernas grossas, a barriguinha Ela tá toda, ela tá toda saradinha As pernas grossas, a barriguinha Ela tá toda, ela tá toda saradinha As pernas grossas, a barriguinha Ela tá toda, ela tá toda empinadinha As pernas grossas, a barriguinha E o bumbum, o bumbum empinadinho Sarada, saradinha E saradinha, saradinha, saradinha E saradinha, e saradinha E saradinha, e Daniela, senhorra E saradinha, saradinha, saradinha Eita nóis, ela tá toda saradinha Saradinha, saradinha, saradinha Eita nóis, ela tá toda saradinha Saradinha, saradinha, saradinha Ela tá toda saradinha, 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 saradinha O negócio bom, tá toda saradinha Pra nós aí, ao vivo A Lopeça Estúdio, gravando tudo Segura aí Diretamente de Brasília Arrocha o nó O negócio bom Opa, tamo junto pessoal É o Jorge Silva A pegada do forró, o cantor da saradinha Tamo junto Quem pediu foi nosso amigo Como é que chama ele aqui? O Emerson O Emerson com d'ávore O Emerson Reis E ele já fez aqui um O pessoal lá, já fez um ônibus aqui com a gente E ele pediu aí Que é amigo dele aí, tio dele O Jorge Silva Só que eu não sei de onde é o Jorge Silva Eu só sei que o Emerson é de Montes Claros Eu vi no Facebook dele Então nós estamos fazendo aqui no Em Montes Claros, Minas Gerais É o seguinte Se atingir 4 mil Agora é 3 mil visualizações 3 mil visualizações em 15 dias Nós vamos pra carreta E na carreta é uma live Nós estamos com o CD dele todinho Hoje é 15 minutinhos Dando abraço aí pra Dauan Ferreira É, divulgações Mandando abraço pra Rony de Souza Pra Meire Ivone A pegada da Loirinha Também Toda essa turma aí, viu É isso aí Maria Fátima Corrêa Sempre com a gente aí Solta mais um aí Bora ali pra Curvelo Beleza demais E vem chegando, chegando, vem chegando Balançado, balançado do forró Bora tecladeçando Oido vai, derruba Jorge Silva Na pegada do forró Alô galera do Piauí Alô galera de corrente Piauí Uma noção especial Jorge Silva Olha nós aí Mas quando eu vou no forró Eu pego pra dançar E faço o chão, levanta a pão Mas eu não me canso de dançar Agarro, fico vendo a mulherada swinga Valeu, 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 valeu moçada Varedão de som já tá tocando swingado O som automotivo A galera do gravão tá abrindo o porta-mar Eu quero ouvir Eu disse olha o swingão Olha o swingão Olha o rebolado dela Quebra, 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 quebra Eu disse olha o swingão Olha o swingão Olha o rebolado dela Ai meu Deus que mulherão Eu disse olha, olha Olha o swingão Olha o rebolado dela Ai meu Deus que avião Eu disse olha, olha Olha o swingão Olha o rebolado dela DJ Chagas, piagas, piagas Inexplicável Jorge Silva Na pegada do sucesso Derruba, velho PS Estúdio Essa é moral Mas quando eu vou no forro Eu pego pra dançar e faço o chão levanta ponto Mas eu não me canso de dançar O agarro ficou vendo a mulherada swingar Valeu, 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 valeu moçada O paredão de som já tá tocando swingado O som automotivo, a galera do gravão Tá abrindo o porta-malas, eu quero ouvir Eu disse, olha o swingão Olha o swingão, olha o rebolado dela Rebola, rebola, disse, olha o swingão Olha o swingão, olha o rebolado dela Rebola, eu disse, olha o swingão Olha o swingão, olha o rebolado dela Em medo de avião, eu disse, olha o swingão Olha o swingado, hein, tchau Ai, deixa a boa Ai, deixa a boa Ei, tchau Jorge Silva E na pegada do sucesso Ai, deixa a boa Jorge Silva Na pegada do forró E vai chegando assim, ó E vai girando, girando, girando pro lado Vai girando, girando, girando pro outro Vai girando, girando, girando pro lado E no compasso do volante eu quero ver o baile todo E no compasso do volante eu quero ouvir o que? O baile todo Vai Lá, lá, lé, 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 lé E vai girando, girando, girando pro lado No compasso do volante eu quero ouvir o baile todo No compasso do volante eu quero ouvir o baile todo No compasso do volante Eu quero ouvir o baile todo no compasso do volante E vai girando, girando, girando Vai, bicho, amor PS Studio Essa é a moral Essa é a moral Jorge Silva, na pegada do forró Forró Você aqui Eu quero convidar meu amigo e companheiro de estrada A Mauri Júnior, pra cantar essa é comigo A meu, meu amigo, Jorge Silva Abraço do A Mauri Júnior Boa sorte, irmão Ai Vamos embora assim, ó Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Sou o rei, sou o rei, fê Fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Pego as novia na porta da escola, faço deslizão e fico e vou embora Pego as novia na porta da escola, faço deslizão e fico e vou embora Sou rei, sou rei, sou rei do puteiro, pedi raparigueiro Sou rei, sou rei, sou rei do puteiro Pedi raparigueiro, pedi raparigueiro, sou rei, sou rei, sou rei do puteiro Pedi raparigueiro, pedi raparigueiro, sou rei, sou rei, sou rei do puteiro Pedi raparigueiro, pedi raparigueiro, pedi raparigueiro Este é nóis, fico e vou embora sim Jorge Silva, na pegada, o forró O meu fusca é rebaixado e tem um paredão Chego na balada, as novinha não se dão Sou rei, sou rei, sou rei, sou rei do puteiro Pedi raparigueiro, pedi raparigueiro Sou rei, sou rei, sou rei, sou rei do puteiro Pedi raparigueiro, pedi raparigueiro Sou rei, sou rei, sou rei, sou rei do puteiro Pedi raparigueiro, pedi raparigueiro É Jay Chagas, pedi raparigueiro, pedi raparigueiro Eu sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Que de raparigueiro, que de raparigueiro Eu sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Que de raparigueiro, que de raparigueiro Eu sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Pedi raparigueiro, pedi raparigueiro E pego as novinhas na porta da escola Faço deslizão e fica e vou embora Pego as novinhas na porta da escola Faço deslizão e fica e vou embora Rebola, rebola, senhor, vai Sacode, 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 senhor O meu fusca é rebaixado e tem um paredão Chego na balada, as novinhas não se dão O meu fusca é rebaixado e tem um paredão Chego na balada, as novinhas não se dão Sou o rei, sou o rei, sou o rei do futeiro Pedi raparigueiro, pedi raparigueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do futeiro Pedi raparigueiro, pedi raparigueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do futeiro Pedi raparigueiro, pedi raparigueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do futeiro De raparigueiro, de raparigueiro заagitou da pancada, olha o seu ícone na pegada aqui é nóis Yeah, biui sua guitarra de um milhão Vamo lá biui Jair Silvan é patrão e vai descendo, vai descendo o planetinho no boquinha Vai me chamar, vai me chamar Isso aí pessoal, esse é o Jorge Silva É isso aí, tamo junto Jorge Silva A pegada do forró, é isso aí O cantor da Saradinha Tamo junto Hoje nós vamos ficando aqui com 13, 14 minutos, mas Lá na live, se atingir 3 mil visualizações, nós vamos fazer Uma carreta na live Vai ser um sucesso, gostei do som Bacana, hein Aí lá é uma hora, tá, na live tem aquele chat Bacana, mandar um alô, lá é uma hora Abraça aí pro nosso amigo O Eberson É isso aí, pessoal Pegada dos garotos A turma lá da outra banda Tamo junto Mandar abraço aqui também pro forró Balança eu e tamo junto Fiquei por aqui, valeu, fui